Provérbios 29 Quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado verá a sua vida desabar. Mas será tarde demais para receber ajuda. Quando os justos têm conquistas, todos ficam contentes. Mas quando o governador é mau, todos gemem. Se você ama a sabedoria, alegrará seus pais. Mas se andar com prostitutas, perderá a confiança deles. O líder que julga corretamente gera estabilidade. O líder aproveitador deixa o rastro de devastação. O vizinho vagilador está tramando. Cuidado, ele está planejando tirar vantagem de você. Os perversos caem na própria armadilha. Os justos fogem e felizes escapam para o outro lado. Os de coração bondoso compreendem o que é ser pobre. O cruel não faz a menor ideia. Um grupo de céticos arrogantes podem perturbar uma cidade inteira. Um grupo de sábios podem acalmar a população. O sábio que tenta dialogar com o insensato só consegue desprezo e sarcasmo com o seu esforço. Os assassinos odeiam as pessoas honestas, mas as pessoas de bem as encorajam. O insensato faz o que quer. O sábio pondera com calma. Quando o líder dá ouvidos a fofocas maliciosas, todos os trabalhadores são contagiados pelo mal. Os pobres e seus ofensores têm pelo menos uma coisa em comum. Ambos podem ver. Poder enxergar é um presente do eterno. A liderança conquista respeito e autoridade quando os pobres e os que não têm voz são tratados com imparcialidade. A disciplina sábia transmite sabedoria. Adolescentes mimados envergonham os pais. Quando os perversos assumem a liderança, o crime corre solto, mas um dia os justos verão o fracasso deles. Discipline os seus filhos e viverá feliz. Eles darão a você alegria desmedida. Quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. É preciso mais que conversa para manter os trabalhadores na linha. Meras palavras entram por um ouvido e saem pelo outro. Observe as pessoas que sempre falam antes de pensar. Até os insensatos se saem melhor que elas. Se você deixar que o tratem como capacho, depois será desprezado. As pessoas geniosas incitam a discórdia. O descontrolado instiga a confusão. O orgulho pode significar o seu fim, mas a humildade irá prepará-lo para as honras. Ajude um fora da lei e será o seu próprio inimigo. Quando as vítimas gritarem, você estará incluído nas suas maldições, se for covarde na hora de defendê-los no tribunal. O medo da opinião dos homens pode paralisar. A confiança no Eterno o protegerá disso. Todos tentam obter a ajuda de quem lidera, mas só o Eterno fará a justiça. Os justos não podem suportar o mal deliberado. Os perversos não podem aceitar a bondade.